Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Bom, hoje vou trazer um vídeo aqui pra vocês falando o que eu faço pra controlar a minha ansiedade. Às vezes resulta, às vezes não. Mas antes de mais nada, subscreva no meu canal, deixa já muito likes, ativa o sininho de notificações e já deixa aqui nos comentários o que você também faz pra poder deixar a sua ansiedade não tão alterada. Bora lá pra mais um vídeo? Bom, gente, é claro que nem todas as vezes que eu tenho uma ansiedade assim, aquela crise de ansiedade ou quando eu já percebo que eu vou ter uma crise de ansiedade, é claro que nem todas as vezes que eu consigo com esses métodos que eu vou falar pra vocês, que eu consigo me acalmar. Mas, às vezes ajuda. Então, eu vou partilhar isso com vocês. Primeiramente, tem vários métodos, dois métodos. Um quando eu estou em casa e um quando eu estou na rua. Quando eu estou em casa, acaba sendo mais fácil porque eu estou no meu conforto, então o que eu faço acaba resultando melhor. Tipo, o que eu faço, então? Geralmente, eu desligo a televisão porque eu fico bastante acelerada, então a televisão me deixa ainda mais acelerada. Geralmente, eu deito, ouço uma meditação, tento me distrair o máximo possível na meditação e tento relaxar. Muitas vezes eu pego no sono e isso me ajuda a acalmar. Quando eu vejo que isso não está resultando, recorro à minha medicação de SOS, que é o Victam, que eu deixei no vídeo anterior. Mas, também, em casa, eu tomo muito, muito, muito chás. Que é o chá de camomila, chá de erva citeira. Então, eu passo o dia tomando esses tipos de chá mais calmantes por conta disso, da minha ansiedade mesmo, né? E também o chá me evita aquela vontade de comer, 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 comer. Então, sempre estou bebendo quentinho, um chazinho bem quente, que aqui sabe bem que agora estamos no inverno. E isso me ajuda e me acalma bastante também. E é claro, né? Como eu estou sozinha, se eu sentir que eu preciso falar com alguém, eu pego o telefone e falo com alguém da minha família. E quando eu estou na rua? Quando eu estou na rua, já é um pouco mais complicado. E por quê? Porque eu não estou na minha zona de conforto. E só não estando na minha zona de conforto, eu fico mais ansiosa ainda. Então, tipo, Josi, vamos sair? Vamos, tudo bem. Mas, eu já começo a sentir uma ansiedade. E o meu medo é que essa minha ansiedade fica totalmente descontrolada. O meu medo é ter uma crise da ansiedade. Então, eu já... Aquele gatilho. Vou passar mal. Então, eu tento tirar isso da minha ideia, que às vezes é impossível. Porque quando parece que quando mais você está ansiosa, mais medo você vai sentindo, né? Mas, sim, você pode, sim, conseguir distrair com outras coisas. Primeiro fato que eu faço. Eu nunca ando sem meu SOS. Talvez eu nem chegue a tomá-lo. Mas, só eu saber que está ali na minha bolsa, isso me traz muita segurança mesmo. É confortador, sabe? Saber que se eu precisar, ele está ali na minha mão. Segundo, eu tento não pensar na ansiedade, naqueles sintomas físicos que eu estou a sentir. E tento não descansar. Aí, fico pensando mil outras coisas. Mas, sim, que às vezes volta para aquele mal-estar, né? Pego o telefone e ligo para alguém. E vou conversando o caminho todo, se eu ver que é necessário. Para sempre tirar esse foco da ansiedade. Então, eu vou conversando com outros temas, com as pessoas. A minha ansiedade, ela afeta muito meus intestinos. Então, assim que eu começo a sentir ansiosa, me dá vontade de ir na casa de banho urgentemente. Então, eu tento, antes de sair de casa, como eu já começo a sentir mal antes. Eu tento já ir no banheiro, já faço mil e uma coisa para ver se isso não me dá, né? No local inapropriado, que não tem uma casa de banho por perto. Eu acho que esse é um dos meus maiores medos de sair de casa. Eu e minhas paranoias. E, assim, quando não resulta, também, na rua, é claro que eu recorro ao meu SOS, né? O meu VICTA. E é isso, gente. E vocês, o que fazem para controlar a sua crise ou pré-crise da sua ansiedade? Vocês usam algum método desses que eu deixei aqui? Ou vocês têm alguma coisa diferente que ajuda a deixar vocês mais calmos? Deixam aí aqui nos comentários, assim, quem sabe eu posso também usar e ver também se funciona comigo. E vocês também podem usar essas dicas que eu passei para ver se funciona com vocês. Em casa, meditação, bastante chá de camomila e árvore acideira, silêncio, durmo e telefone. Na rua é mais complicado, o que eu uso mais mesmo é respiração, que, às vezes, não dá. Porque, às vezes, no início, que eu começo a fazer, às vezes, a respiração parece que eu fico com mais falta de ar, mas depois passa. Telefone também, sempre conversando com alguém na rua. E é só essa, sempre na minha carteira, sempre comigo. Se caso necessitar, ele está ali. E se eu ver que o ambiente está me afetando, eu saio. E é isso. Deixa o seu like, gente. Partilha o meu vídeo com outras pessoas para ver também o que elas fazem para controlar a ansiedade. Ou, se não fazer nada, começar a fazer, porque a ansiedade, sim, pode ser controlada. E é isso. Às vezes, a ansiedade, quem é uma pessoa ansiosa, pode viver assim, talvez, para a vida toda. Nós sabemos, não é? Mas o mais importante é saber viver com ela, né? Não deixar que a ansiedade nos controle e, sim, nós controlá-las. E é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.